Mais uma vez a bola rolou no ginásio Grêmio Whirlpool em Joinville, desta vez pela semifinal do campeonato Copa Kids. As equipes estão ansiosas para a última partida e todos querem ser vencedores, mas para isso é necessário muita preparação. Luan participa da Copa pela primeira vez. Empolgado com os jogos, ele trabalha forte para levar o título da competição. Bom, nesse jogo agora não está sendo muito boa, mas chegamos até a semifinal, chegamos bem até. E agora é esperar para ver o que vai dando. O treinador dá duro também e não deixa essa garotada parada. E mesmo se o título não vier, a participação no evento já compensa o esforço. A gente busca sempre o título, mas essa questão da união, da parte dos valores que o esporte transmite, com certeza isso daí é o mais importante para nós. A terceira edição da Copa Kids começou em março deste ano. A tradicional competição de futsal masculino e feminino é realizada em 13 modalidades. Os atletas de 6 a 17 anos que participam dos jogos só pensam no troféu. Mas para o organizador do evento, a disputa é, acima de tudo, um incentivo à prática do esporte. Essa aptidão física, essa aptidão técnica transcorrida na Copa Kids, eu acho que ela vem de encontro que todo pai quer. A disciplina, a saúde, a aptidão física do seu filho. Eu acho que a Copa Kids está dando esse trampolim, ela está dando esse puxe. É sim um complemento da família desses atletas. E aquele que tiver só a decisão disciplinar dentro dos seus trabalhos técnicos, eu acho que ele tem ótimas condições de ser um grande jogador de futsal, até porque o futsal está sendo muito bem valorizado hoje no Brasil e no exterior. Um incentivo que vem também de gente grande, como o Ala Dione, que é campeão espanhol pela seleção brasileira de futsal e agora recebeu proposta para o Barcelona. Também comecei jogando esses torneios e venho aqui para incentivar para esses futuros craques de Joinville. O que precisa para ser um craque? O que você diria para esse pessoal? Acho que trabalho e humildade, você trabalhando e tendo humildade para chegar lá na frente e poder se manter, eu acho que é a base do sucesso.